O Ministério da Justiça divulgou em Brasília o relatório Brasil Original. O documento reúne os principais resultados da política de combate à pirataria no país, como números de apreensões, inquéritos, prisões, além de ações preventivas. Veja como foi. O principal ponto que nós temos hoje a destacar é um recorde de apreensões de produtos piratas no nosso país no ano de 2011. O ano 2010 já havia se caracterizado como um ano recorde, com a apreensão de produtos piratas da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em 2011, nós devemos fechar, ainda com dados de novembro e dezembro sendo processados, a estimativa é fecharmos em 1 bilhão e 700 milhões de reais, 30% a mais de apreensões do que o ano de 2010, caracterizando o recorde da apreensão de produtos piratas, principalmente nas fronteiras do nosso país. A razão principal desse recorde de apreensão se atribui à Operação Fronteira, lançada pelo governo federal em 2011, que uniu os esforços da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal do Brasil e também do Exército Brasileiro, da Defesa em conjunto, onde houve patrulhamento mais intenso de várias regiões da fronteira brasileira. Esse patrulhamento permitiu maior prisões, número de prisões num todo, maior apreensão de armas, de drogas, de munições, mas também, como efeito colateral, a maior apreensão de produtos piratas. Produtos de todo tipo, como esses poucos aqui que estão à mostra, mas que passam por alimentos, até mesmo produto de peças de veículos, medicamentos, ou seja, produtos que efetivamente colocam em risco a saúde do consumidor. É um equívoco achar que a pirataria, no Brasil e no mundo, restringe-se apenas à questão do CD e do DVD. Esse é um lado mais visível da pirataria, mas, efetivamente, ela, nos últimos anos, passou a se vincular com o crime organizado, com as mesmas máfias que traficam armas, traficam drogas ao redor do mundo, e, a partir daí, eles começaram, então, a sofisticar as suas atuações, fabricando peças de veículo que o consumidor não consegue detectar. Então, às vezes, é um rolamento de veículo, às vezes, é uma peça fundamental para a segurança daquele carro, e, no uso extremo, essa peça pode falhar, pode quebrar e provocar um acidente. Da mesma forma, medicamentos. Medicamentos sendo vendidos em feiras livres, em internet, em várias partes do Brasil, que se constituem, na melhor das hipóteses, placebo, ou seja, farinha daquele produto. Na pior das hipóteses, um produto tóxico que tenta imitar o efeito colateral daquele produto original. Nós não sabemos como que eles montam a composição desses medicamentos. Além, claro, de produtos como alimentos, que nós, até então, tínhamos pouca pirataria a respeito desse assunto, e já começa a acontecer com vários tipos de produto, como batatas, chocolates, balas e outros produtos também, objeto de pirataria, não só no Brasil, como em todo o mundo. No âmbito internacional, o Brasil é reconhecido como um país que fez um grande esforço no combate à pirataria. O Brasil melhorou esse cenário nos últimos anos, criou um Conselho Nacional de Combate à Pirataria, onde atuam a iniciativa privada junto com o governo, em consonância, em harmonia. O Brasil tem um plano de enfrentamento à pirataria, que passou por ações de repressão, ações econômicas e ações de educação, na sociedade como um todo. Esse plano foi implementado em todo o país e ele trouxe resultados significativos. Mas, mesmo assim, a gente continuava vendo nas ruas, camelôs, feiras, vendendo produtos piratas. Então, nós verificamos que o próximo passo de atuação nessa linha seria promovermos a municipalização do combate à pirataria. E aí criamos um programa, que é Cidade Livre de Pirataria, aplicado em São Paulo, que hoje o município de São Paulo recebe uma premiação do Conselho para a aplicação desse programa, no sentido de desconstituir, desmontar, interditar, fechar todos aqueles pontos de venda desses produtos ilegais nessas cidades. Não podemos permitir que as autoridades públicas sejam coniventes com a venda de produtos ilegais, e muitas vezes com o êxito perigosos à saúde da população, expostos em vários locais públicos no nosso país. Ao mesmo tempo, apresentamos também um programa chamado Comércio Legal, Feira Legal. No sentido de trocarmos essas feiras que vendem produtos piratas por feiras que vendem produtos originais, artesanatos, que esses feirantes possam fazer cooperativas e promover importação legal de produtos que poderiam ser também vendidos, sem necessidade de provocar desemprego nessas pessoas que vivem ainda da economia informal. Tudo isso no sentido de tentar melhorar esse ambiente de formalidade no Brasil, mas também de proteger o consumidor contra esses produtos piratas que podem provocar, sim, risco à saúde e até mesmo risco à vida de consumidores em todo o país. Esse relatório apresentado hoje, ele traz dados bastante interessantes. Ele mostra, por exemplo, um aumento na apreensão de cigarros entre 2010 e 2011, onde se passa de 3 milhões e 420 mil para 4 milhões e meio de pacotes de cigarro, não de unidades. São 4 milhões e meio de pacotes de cigarros apreendidos. Isso aqui promove uma sangria fiscal no Brasil, porque o cigarro é um produto com alto valor de imposto agregado. Na questão dos combustíveis também adulterados, as apreensões subiram de 98 mil litros em 2010 para 200 mil litros em 2011, de combustíveis adulterados, nós ainda não fechamos o ano. A mesma coisa, equipamentos de informática, sobem de 98 mil em 2010 para 195 mil em 2011. E bebidas, adulteração de bebidas também, principalmente bebidas da moda, como whisky e algumas vodkas, que saem de 106 mil litros para 136 mil litros de produtos também apreendidos. Ainda se continua no Brasil uma forte pirataria no ramo de propriedade intelectual na área de filmes. A pirataria de música caiu substancialmente no nosso país, mas caiu como um todo, porque o meio físico CD para a música passou a ser praticamente desconsiderado por um consumidor, que passa a adotar a internet como um mecanismo maior de acesso às músicas, de acesso legal ou ilegal. Então cai a pirataria de CD, mas sobe muito a pirataria de filmes, principalmente em razão dos fins das locadoras praticamente no Brasil. Como você não tem mais locadoras de vídeos no Brasil, quase, ou quase, a grande maioria acabou fechando as portas, nós temos o cinema, depois do cinema apenas a TV acaba a TV aberta, numa janela de tempo às vezes bastante grande. E em cidades do interior, onde houve fechamento de salas de cinema, nós já tivemos no Brasil mais de 6 mil salas de cinema, hoje temos pouco mais de 2 mil, nós tivemos, então, uma exclusividade do CD pirata. E se não tem cinema e se não tem locadora, a única possibilidade para as pessoas terem acesso ao filme é adquirindo pirata. E isso promoveu uma expansão dessa área em todo o nosso país de filmes. Algumas falsificações estão vindo da Europa. A gente pode perceber, por exemplo, que alguns filmes piratas, a legenda em português de Portugal, não é o português do Brasil, a diferença de grafia desses textos. Outros vêm da Ásia, fabricados na Ásia, já com legendas próprias, chegam ao Brasil. E esse mercado tenta invadir o segmento do setor de audiovisual, que precisa, efetivamente, de uma atenção maior para proteger essa indústria de entretenimento que cresce cada vez mais e que gera emprego, gera renda, gera impostos, e que precisa, efetivamente, de preservação. O Conselho mantém contato permanente com a ANSINE, mantém contato permanente com a indústria de produtores, exibidores e distribuidores de filmes, tentando reverter esse quadro. Eu acho que esse é um desafio para o ano de 2012, enfrentarmos a pirataria de audiovisual de maneira mais efetiva no Brasil, e ela não afeta só o Brasil, afeta o mundo como um todo. Nós temos ainda como desafio, em 2012, continuar quebrando esses recordes de apreensão e de prisões também. É importante salientar que, quando o Conselho Nacional de Pirataria foi criado no ano de 2004, havia um consenso comum que ninguém no Brasil era preso em razão de pirataria. Nós tivemos agora, nesse último ano, mil prisões, 952, para ser mais preciso, prisões em razão de pirataria, de contrabando no nosso país. Isso mostra uma maior ação do poder público na repressão a esse tipo de crime. As indústrias tentam estabelecer medidas econômicas para tentar diminuir o preço dos seus produtos. E essas medidas, por exemplo, na área de software, têm sido aplicadas com algum destaque, como, por exemplo, softwares na internet, onde se paga por preço menor, só se paga durante um período de uso. Isso pode baratear o software em até 30% e, por esta razão, o Conselho está hoje otorgando uma premiação à ABS, à Associação Brasileira das Empresas de Software, por essa iniciativa econômica de redução de custos de um produto original para uma melhor competição com o produto pirata. E essa vertente econômica é uma vertente que também precisa ser seguida, no sentido de tentarmos oferecer aos consumidores produtos legais, mas de preços mais acessíveis. Já que o preço do produto, hoje, vem sendo o principal fator de alegação do consumidor para a aquisição de produtos piratas. Em 2004, quando o Conselho foi criado, o consumidor alegava muito que comprar produto pirata era um bom negócio. Já sabe que, economicamente, era um bom negócio. Essa percepção do consumidor mudou com o passar do tempo. Hoje, ele entende que a pirataria é vinculada ao crime organizado, ele entende que alguns produtos não prestam para o consumo, não vão se prestar para aquele fim a que se destinam, mas ele ainda continua alegando a questão do preço para essa aquisição de produtos piratas. Então, a vertente econômica, junto com as empresas, para tentarmos linhas mais populares, alternativas para redução de preços desses produtos originais, seria uma forma de contornarmos esse problema. Além de iniciativas no sentido de conscientizar a população brasileira desses riscos da pirataria. Nesse ramo de ação educativa, o Conselho premia, então, o CID Receita, que promoveu uma grande ação de educação, através de um programa pirata, Tô Fora, só uso original, onde a Receita Federal não só trabalhou com ações de repressão, mas trabalhou também com ações de educação na sociedade brasileira para o tema da pirataria. E é bom que o consumidor sempre tenha isso em mente. A imensa, esmagadora maioria dos produtos piratas não presta para o consumo. Expõe a saúde desse consumidor a risco. E não é crível que as pessoas, com consciência disso, continuem comprando e usando esse tipo de produto. Pode ser um alimento, pode ser uma autopeça, pode ser uma maquiagem, pode ser um produto qualquer que causa efetivamente problemas e danos à saúde do consumidor, como constantemente chegam relatos ao Ministério da Justiça e ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria de acidentes, de problemas, de revelações de dramas a respeito desses produtos. E, no que diz respeito ao CD e ao DVD de filmes piratas, são usados com muita frequência para capitalizar o crime organizado. A maneira que o crime organizado usa de se capitalizar mais rapidamente, já que esse crime, essa teia de crime organizado se espalha em várias regiões de fronteira. E ali, pelo mesmo procedimento que passa um CD pirata, pelo mesmo procedimento que passa um DVD pirata, passa uma arma, passa a munição e passa também a droga. Um sistema reverso depois de lavagem de dinheiro e de empoderamento dessas organizações criminosas internacionais. Então, é também interessante saber e mostrar ao consumidor que a aquisição de um simples filme pirata contribui, sim, para a arma que chega às ruas brasileiras, promovendo insegurança pública, para as drogas que chegam às ruas brasileiras, vitimizando a população em todo o país. Essa conscientização precisa estar presente e o consumidor precisa, e o governo seguirá junto às indústrias, buscando outras alternativas que facilitem esse tipo de consumo. No resumo geral, o Brasil vem desempenhando seu papel de combater a pirataria. Esse papel tem sido reconhecido em vários países do mundo, onde o Brasil deixou de frequentar listas negras no combate à pirataria e passou a frequentar ou listas de observação, ou até mesmo de alguns exemplos positivos de combate à pirataria. Quais exemplos positivos brasileiros hoje têm sido levados a vários países do mundo e reconhecidos como experiências exitosas? O primeiro exemplo é ter um Conselho Nacional que trata deste assunto. O segundo exemplo é ter um Conselho não só de governo, mas um Conselho que une o governo com a iniciativa privada, na tentativa de buscar soluções para esse problema. E o terceiro exemplo que o Brasil tem levado é um plano nacional, que tenta unir justamente ações de repressão com ações também educativas, e ações também econômicas, no sentido de viabilizar o acesso ao produto original. Enfim, isso faz com que o Brasil tenha a comemorar nesse Dia Nacional de Combate à Pirataria, esse recorde de apreensões, esse reconhecimento internacional desse esforço, mas nós não vamos desconsiderar que o desafio ainda é muito grande. Há um desafio muito grande de tirar esse produto das nossas ruas, de dar ao consumidor condições de identificar o que é pirata, o que é falso, para que ele não seja enganado nessa relação de consumo. Se ele compra um produto num site inseguro na internet, ou numa feira livre no camelô, não há como se recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, não há como se buscar garantias, ou até mesmo um processo criminal, por causa de um produto que, porventura, tenha causado danos. E isso, efetivamente, precisa estar ciente. O Brasil evoluiu muito nas relações de consumo. Temos o Código Nacional do Consumidor, que fez 20 anos, com grande sucesso na defesa dos direitos dos consumidores brasileiros. E tudo isso, todo esse avanço, toda essa conquista, se perde quando se compra o produto pirata, que efetivamente não segue essa linha de defesa do consumidor. Mas as apreensões de 30% maiores, de um ano para o outro, mostram o efetivo envolvimento do poder público com esse combate, e, enfim, à disposição do governo brasileiro de seguir enfrentando esse problema com bastante determinação. É isso, enfim, nós colocamos à disposição para perguntas. Oi, boa tarde. Eu sou a Natália, da TV Record. Eu gostaria de perguntar aos senhores o que o Conselho Nacional vem fazendo para combater o crime mesmo de contrabando na internet. Hoje em dia, a gente consegue ver que muitos sites vendem iPhones 4S, que ainda nem chegaram, produtos que ainda não chegaram no Brasil. O que o Conselho vem fazendo para não vir, para acabar com isso? E também, existe alguma pesquisa? Como é que está o Brasil lá fora, no exterior, em relação à pirataria? Você falou, o senhor comentou, em relação à lista de observação. Mas existe alguma pontuação em relação a isso? Quanto ao primeiro ponto, há uma grande atenção do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Receita Federal, quanto aos sites. Nós percebemos que muitos sites têm vendido produtos, piratas, falsificados, e passam por remédio, passam por produtos de risco, efetivamente, de consumo. A Polícia Federal já realizou a operação e-commerce, e como e-mail, ou seja, numa paródia com relação ao comércio eletrônico, onde várias pessoas foram presas por estarem operando sites de vendas de produtos irregulares. Muitos desses sites, infelizmente, estão hospedados no exterior, o que a gente dificulta uma ação no Brasil para fechamento desse site e punição desses culpados. Nesses casos, o Ministério tem buscado a cooperação internacional por meio da Interpol, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos de Cooperação Internacional, a fim de levarmos pedidos de cooperação ao exterior para que naquele país onde o site está hospedado seja aberto a uma investigação e sejam presas aquelas pessoas do site efetivamente fechado. A Polícia Federal tem uma divisão de combate ao crime cibernético, que combate pedofilia na internet, mas também combate falsificação, pirataria e vários outros delitos. Há uma atenção especial para isso. É a forma que mais cresce de venda de produtos. A tendência, no médio prazo, é diminuir muito a venda em ruas pelo camelô e aumentar a venda pela internet. O que é até um sistema também mais covarde com relação às organizações criminosas, porque eles se escondem atrás de um site, se escondem na internet e acabam por iludir o consumidor, que muitas vezes recebe um produto diferente do que ele está comprando. E isso é objeto de atenção mais forte com relação ao governo. Já existe algum dado em relação a crimes cibernéticos? De cabeça, não tem. Mas podemos verificar e passar para você dados com relação a isso. Várias operações da Polícia Federal já se realizaram, da Receita também. Eu me lembro da e-commerce, que foi uma grande operação. Muita gente foi presa em 12 estados brasileiros e houve uma série de fechamentos de sites. Denúncias A. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria recebe constantemente denúncias no nosso site. E essas denúncias são levadas à Polícia Federal com muita frequência. De consumidores que compraram produtos em sites, acreditando que estão comprando produtos originais e quando receberam os produtos eram falsos. não atendiam sequer a qualidade daquele produto original que se buscava comprar. E alguns sites desses eram hospedados em Miami, inclusive. Hoje eram hospedados em Cidade Leste. E já foram feitas medidas internacionais para tentar conter... Até na Rússia já teve sites hospedados assim. Para tentar conter essa linha. Na parte internacional, dois principais fatores levaram a avaliação do Brasil nesse quesito. O primeiro foi o Sistema Geral de Preferências, o SGP. O Sistema Geral de Preferências é um sistema norte-americano que otorga tarifas de exportação preferenciais a determinados países em mais de 3 mil produtos, que passam por outros textos a produtos agrícolas. Isso gira em torno de 3 bilhões de dólares por ano de exportação brasileira, dentro desse sistema de tarifas preferenciais. Houve uma ameaça de o Brasil ser retirado desse sistema em razão da pirataria. E depois, com a ação do Brasil em combate à pirataria, e com esse reconhecimento, o Brasil se manteve na lista, nesse Sistema Geral de Preferências, e continuam tendo condições de exportação de determinados produtos com melhor capacidade tarifária. Um outro fator também de observação internacional é a lista Special 301, que é essa lista de observação de países no mundo todo. Então, há países como modelos de combate à pirataria, e, na verdade, defesa da propriedade intelectual e da propriedade industrial, a países em observação e a países na lista negra. O Brasil já esteve na lista negra, ou está numa lista de observação, mas já com várias ações sendo elogiadas e levadas no cenário internacional como exemplo. O que pode fazer que, com a diminuição dessa pirataria das ruas que ainda se observa no Brasil, a gente consiga até mesmo mudar para uma lista de países exemplos do combate à pirataria e defesa da propriedade intelectual. Quando que o Brasil saiu da lista negra? O Brasil saiu da lista negra em 2007. Secretária Juliana Dabandi. Não há um ranking global de países... Pontuação que a gente possa saber? Há algumas que a gente nem reconhece. Há algumas que têm metodologia equivocada, algumas que têm interesse comercial, industrial, obscuros por trás do lançamento dessas listas, que o Conselho semente ignora. Não há uma lista precisa no mundo. O que a gente tem hoje, em termos de Brasil, que é uma visão internacional, que nós compartilhamos essa visão, é que o Brasil ainda tem problemas com a pirataria. Mas o Brasil tem hoje um esforço governamental e da indústria privada no sentido de reverter esse quadro. Ainda é um desafio muito grande, mas os esforços do governo nos últimos anos, aliados à iniciativa privada, vêm trazendo bons resultados. Um dos bons resultados que se destaca, por exemplo, é a pirataria de software. A pirataria de software tem cinco anos consecutivos de queda no nosso país. Cinco anos consecutivos de queda no nosso país. Já chegou a 64% dos softwares brasileiros. No passado, mesmo em 89, se nós vamos voltar mais no tempo, 90% dos softwares instalados em computadores domésticos brasileiros eram piratas. Esse índice cai para 64% em 2004 e cai para 54% agora em 2011. Em 2010. Ainda é alto? É. Ainda é alto. Como que se reverte isso? Com essas ações de repressão, mas também com essas ações econômicas, de oferecer software, não pelo meio físico, mas baixando pelo computador, e ter um preço mais barato. E que possam, então, também ser utilizados e feito pagamento de acordo com a quantidade de uso. São iniciativas novas, inovadoras, onde se tenta realmente dar ao consumidor uma alternativa lícita de consumo e não a alternativa do produto pirata. Secretário. A queda de pirataria de software no Brasil, a Ana Lúcia, que é a secretária executiva do Conselho, me destaca, foi a maior registrada no mundo entre 2010 e 2011. Secretária Juliana da Band, só para completar também a pergunta da Natália, a gente viu que caiu o número de pirataria de CDs, mas o senhor mesmo disse que também, porque muita gente baixa da internet e tudo mais, a gente sabe que a internet é muito livre, não tem aquele super controle, mas vocês estão fazendo alguma ação de controle, que tem sites internacionais e nacionais, e alguns são ilegais. Então, eu queria saber se vocês, junto com a Polícia Federal, não sei, como é que vocês controlam isso? E com relação também, se vocês têm alguma política de incentivo, porque a gente vê muitos preços abusivos, entradas de cinema, até o produto que é recém-chegado no mercado, um DVD, um filme que saiu do cinema, por R$ 60, R$ 70, é caro, a pessoa vai lá na feira e compra um por R$ 5, que a qualidade, não é que eu seja a favor da pirataria, eu sou contra, mas assim, vocês têm uma política de incentivo para essas pessoas, para esses produtos se tornarem mais acessíveis, com preços menos abusivos, que é o que leva quem não tem condições a comprar o pirata, então é tipo tratar na raiz, é isso. A primeira parte da pergunta, desculpa. Ah, sim, sim, sim. Na verdade, isso, a queda de pirataria de CD é porque as pessoas não estão comprando mais o meio físico CD, raramente, elas estão baixando na internet. O que nós estamos conversando com a indústria é que ainda há no Brasil uma carência enorme de sites de venda regular de música, e quando encontramos esses sites, os preços ainda são muito altos. Por exemplo, nós verificamos sites que vendem músicas a R$ 3,99, R$ 4, se você abaixa um CD com 10 músicas, você está pagando R$ 40, praticamente, para aquele CD, que é um preço ainda bastante alto, até mesmo porque você não tem o meio físico, você não tem a comissão do lojista, você não tem o transporte daquele CD, e todo esse barateamento deveria ter sido repassado diretamente para esse preço ao consumidor. Se nós tivéssemos um preço barato para baixar música, sistemas de cartão de pré-pagos, de créditos, de bônus, isso tudo poderia impulsionar a indústria de música regular no Brasil. Então, por exemplo, se uma pessoa compra determinada quantidade de músicas de um único artista, poderia ganhar um ingresso para um show, poderia ganhar uma capa autografada, poderia ganhar um bônus para a compra de músicas futuras, são medidas econômicas que devem ser adotadas, sim, porque esse mercado é imenso, é um mercado muito grande, é um mercado que pode estar perdendo bilhões de reais em arrecadação, em impostos, em empregos, e, efetivamente, se ele passasse para a legalidade, ele teria condições de promover desenvolvimento econômico, sim, no nosso país, e desse segmento industrial. Mas, para isso, nós teríamos que ter uma difusão maior de sites regulares com preços mais competitivos. É difícil convencer um consumidor a pagar por uma música, se ele acaba baixando de graça. Agora, um aspecto, o Conselho vem avaliando e vem decidindo, não penalizar o consumidor. Há um exército de pessoas que acabam por praticar esse ato, e nós achamos que, se nós formos enfrentar uma luta direta com esse consumidor, nós não vamos nunca vencer isso. A ideia é trazer esse consumidor para a legalidade, é conscientizá-lo, é educá-lo, é puxá-lo para iniciativas de preço competitivo que promovam esse mercado de maneira mais inteligente. Isso nós estamos discutindo com o setor de músicas para ter essa alternativa a baixar músicas ilegais. É claro que há operações, por exemplo, da Polícia Federal, quando há aquele exagero de músicas baixadas com fim comercial pela internet. Que há também a pirataria do indivíduo que entra num site e baixa uma música de maneira individual, que acaba não tendo tanto impacto assim no mercado como um todo, mas há pessoas que abaixam milhares de músicas, acabam comercializando essas músicas e fazendo essas músicas chegar de uma maneira ou de outra ao mercado como um todo. Alguns países têm experimentado experiências, como, por exemplo, aquelas antigas máquinas, onde se botava uma ficha e ouvia uma música, hoje você botaria uma ficha e encaixaria um telefone celular, encaixaria um pendrive e baixaria suas músicas para aquele tipo de aparelho. São inovações que esse mercado precisa efetivamente ter. No mercado de cinema, há iniciativas sim. Há cinemas que, por exemplo, oferecem desconto em 50% do ingresso com alguma parceria com cartões de crédito. Outros cinemas oferecem horários diferenciados com preços mais competitivos. Outros cinemas oferecem promoções de descontos. Eu acho que nós devemos seguir nessa linha, puxando o consumidor para dentro do cinema, levando essa arte e não a pirataria. Agora, é preciso avaliar que é um mercado em transformação e essa falta das locadoras vai ter que ser preenchida de alguma maneira. Porque, se ficar só com o filme no cinema e depois o filme na TV aberta ou na TV a cabo, que ainda é muito restrita, nós vamos acabar por ter um mercado cativo para a pirataria durante muitos anos. Então, é preciso buscar nessa transformação tecnológica desse mercado algum outro mecanismo de venda desses produtos. e o Ministério tem conversado muito com a ANSIME e com os produtores, exibidores, distribuidores de cinema na tentativa de promover isso. No cinema nacional, nós fizemos algumas iniciativas conjuntas de proteção desses filmes lançados durante o ano 2010, 2011, onde nós orientamos os produtores de como preservar as cópias, não juntar as cópias todas num local só, como fazer as matrizes de imprensa para divulgação do filme, que muitas vezes acabavam na pirataria, como fazer a colocação de legendas, que também muitas vezes é essa fase, o filme acabava sendo pirateado, toda a linha promocional, a linha de trailer, tudo isso de maneira estanque e com cautela de inteligência para proteger aquela fita de uma pirataria mais excessiva. Isso tem surtido efeito, surtiu efeito com vários filmes nacionais, onde a pirataria caiu depois daquele recorde que foi Tropa de Elite 1, mesmo Tropa de Elite 2 em outros filmes, nós não tivemos a mesma incidência de pirataria. A pessoa não viu no cinema, quer comprar na loja, mas está custando, sei lá, R$ 60, R$ 70, em outro lugar, o pirata custa R$ 5, então, assim, tem alguma política de incentivo fiscal para reduzir esse preço quando o produto chega no mercado também? Ainda não, porque, na verdade, é um mecanismo de negócio, o preço é muito alto no lançamento, lá o lançamento cai virtualmente, o que mostra que não é imposto. Então, na verdade, nós estamos conversando com a indústria para evitar esse preço mais alto. É uma tentativa de compensação de ganhos na hora do lançamento. Agora, na linha geral, preço médio, os DVDs originais de filme caíram em bastante preço no Brasil. Hoje, logo depois do lançamento, a gente encontra CDs a R$ 9,90, R$ 19,90, em grandes magazines, em grandes lojas de sites da internet também, vendas de originais, e antes esse preço começava em R$ 60,70, caía no máximo para R$ 40,00. Essa média de preços dos filmes no Brasil vem caindo, sim, nos últimos anos. Bom dia, secretário. Daíra, do G1. Eu queria saber se existe um ranking já de 2011 dos produtos mais apreendidos, para a gente saber o que vem depois do cigarro e do CD e do DVD. Continua sendo. cigarros, CDs, DVDs, óculos, relógios, tênis, bolsas, roupas. Continua a mesma linha de produtos originais. Remédios cresceu também. Agora, é importante lembrar que pirataria de medicamento é crime de hondo. As penas podem chegar de quatro a oito anos de prisão. Nós temos feito prisões importantes no Brasil com relação à pirataria de medicamento que é crime de hondo. Mas são esses que continuam mais ou menos no ranking dos produtos mais pirateados. Mas tem os números já dessas apreensões até novembro? De óculos, relógios? Provavelmente sim, mas aqui na minha mão não. Você tem um release que tem vários números aí. Tem, mas vou falar o ranking. A gente pode passar o número mais detalhado que você tem. De cabeça, esses eu não consigo ter. O senhor falou de prisão, novecentos e poucas prisões. Eu queria saber quantas delas são relacionadas a tráfico de drogas. Como é que é essa relação? O senhor falou que deveria ser a porta de entrada, mas eu queria saber dentro dessas prisões, por exemplo, medicamento que é crime de hondo, o senhor pode fazer algum panorama. E o senhor falou que não acredita em alguns rankings que existem por aí, mas o Brasil ainda tem uma imagem de ser o principal, um dos principais mercados para produtos piratas do mundo. O senhor acha de inundação do mercado brasileiro formal, pela economia informal pirata. Os consumidores diziam que gostavam da compra e achavam um bom negócio. A mudança desse consciente coletivo foi o maior desafio a enfrentar nesses últimos anos. O Brasil enfrentou e conseguiu vencer. Esse consciente coletivo hoje, ele está encurralado, já não eu compro, mas só por causa do preço. Sei que não é a melhor opção. Então, na verdade, esse cenário internacional hoje, o Brasil tem sido chamado para o México, a Argentina, a Espanha, para mostrar suas evoluções no que diz respeito ao combate à pirataria. Então, efetivamente, nós temos, é sim, melhorado. As prisões 952 se referem apenas a esse delito, pirataria e descaminho. Não envolvem narcotráfico, narcotráfico é um outro número de prisões. Não é narcotráfico, todos eles, pirataria ou contrabando de caminho. Mas o senhor falou que não existe uma relação? Existe uma relação. Eu queria saber identificar essa relação. Eu queria saber mensurar essa relação dentro da pirataria total do Brasil. O que que vira o que o senhor falou? O que que vira a droga, o que que vira... O dado que eu tenho que pode melhor identificar essa relação para você é o dado da nossa Polícia Rodoviária Federal no sentido de que em 20% das apreensões de produtos piratas junto com os produtos piratas há armas, drogas ou munições. Então, às vezes, no carregamento CD você encontra pacotes de maconha. Às vezes, no carregamento de DVD você encontra cocaína ou você encontra munições ou armas também. Em 20% das apreensões de produtos piratas essa vinculação se mostra e que é um percentual bastante alto. 20% das apreensões essa vinculação. Outra vinculação também se mostra com a estruturação internacional dessas quadrilhas que passam pela América do Sul, pela fronteira brasileira com o Paraguai, com a Bolívia e as informações que eles existem mostram que as quadrilhas são as mesmas. A mesma quadrilha que opera, por exemplo, uma fábrica de relógios falsos acaba também operando arma, trazendo armas internacionais para o nosso país também. Em várias prisões e busca e apreensão se detectou que naquelas fábricas, naquelas unidades você tinha ali, por exemplo, uma fábrica de relógios falsos mas no fundo a fábrica também tinha arma ou tinha droga. Em várias apreensões do nosso país. Eu gostaria apenas de dar um exemplo bem atual e sobre a relação entre o tráfico de drogas e a pirataria na implantação da UPP do Complexo do Alemão foi há pouco tempo foi feita uma operação num laboratório irregular de CD e DVD lá na favela e simplesmente quem estava operando esse laboratório eram alguns daqueles traficantes que tinham sido expulsos e voltaram para tomar conta desse laboratório como uma forma rápida e imediata de capitalização do tráfico de drogas. Tem uma ideia a atuação do Conselho de Capacitação em 2001 nós devemos estar chegando perto de mil agentes capacitados para combate à pirataria. Era um outro problema também no Brasil muitas vezes a gente via uma banca de produtos piratas e um policial do lado observando como se fosse a coisa mais normal do mundo e houve então um esforço muito grande de capacitação das polícias nossas não só a federal rodoviária mas também as polícias estaduais civil e militar no sentido de despertar mais atenção das forças públicas para esse problema da pirataria impedindo que aquele medicamento por exemplo fique exposto sendo vendido numa rua porque muitas vezes o policial sequer sabia que aquilo se tratava de um crime de onda do que a pirataria enfim era indevida a pirataria é crime é crime tipificado em lei específica e tem que ser combatida como um todo no Brasil mas além de crime também é um problema econômico que se enfrenta já que estimativas seguem mais ou menos iguais a estimativa de que nós conseguíssemos acabar com a pirataria no Brasil nós poderíamos gerar dois milhões de empregos novos no nosso país só por esse fator nós poderíamos arrecadar coisa como 30 bilhões de reais a mais de impostos por ano que seriam convertidos para a saúde educação e melhoria das infraestruturas do nosso país 30 bilhões de reais por ano ou seja a pirataria ela gera um prejuízo social ao Brasil por isso que a gente fala comprar produto pirata é um mau negócio há um custo social por trás da pirataria muitas vezes imperceptível ao consumidor mas é muito provoca muito dano aos países por ela atingido também não é um fenômeno brasileiro é um fenômeno mundial a pirataria já atinge a todos os países não é raro encontrar a pirataria em países europeus ou da América do Norte também encontramos é um fenômeno que se espalha pelo mundo todo mas que hoje vem despertando a atenção das autoridades pela necessidade de um combate mais efetivo pessoal vamos fazer só mais duas perguntas o secretário está com a agenda um pouco cheia e a gente faz o quebra-queixo só posso ser duas perguntas agora ok boa tarde o secretário Letícia de Oliveira da Globo News aqui vocês mencionam a questão das ações de prevenção citando ali o projeto cidade livre de pirataria falando que várias cidades em 2012 vão participar também de que forma é esse incentivo do governo federal é com recursos financeiros outro tipo de recursos como é que se dá essa parceria pode explicar ela não está mais à frente desse projeto então o projeto cidade livre de pirataria ele encontra-se implantado hoje em São Paulo Brasília Curitiba e Belo Horizonte a nossa meta são simplesmente todas as cidades do Brasil e o que faz essa cidade livre de pirataria nós entramos com parcerias não envolve repasse de recursos nada seriam parcerias públicas em todas as esferas a cidade ou ela é convidada a participar desse projeto ou ela mesmo se candidata como foi o caso de Belo Horizonte de Recife de Osasco então nós entramos com a parceria através da Receita Federal da Polícia Federal da Rodoviária Federal que fazem parte do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e também das nossas associações que fazem parte do CNCP as associações que eu digo é o lado do setor privado que compõe o CNCP de que forma essas associações entram no Cidade Livre de Pirataria com o seu conhecimento através por onde entram esses produtos de que maneira eles são comercializados e provendo as autoridades policiais da representação que é necessária para a apreensão desses produtos então o Cidade Livre de Pirataria é justamente a municipalização desse combate porque muitas das vezes o município entendia que fosse responsabilidade apenas do governo federal com ações nas fronteiras para que os produtos não entrassem e não é verdade nós sabemos que é um trabalho de todos inclusive dos senhores mas é prover ajuda ajuda física ajuda de trabalho ajuda de parceria e também levando como consequência a implantação como o doutor Luiz Paulo já falou do após essas ações repressivas como nós temos visto na televisão que estão acontecendo em São Paulo mas é a preocupação que o conselho tem também com essas pessoas que vão perder seus trabalhos seus empregos como camelôs transformá-los em microempreendedores individuais com capacitação através do SEBRAE com a participação do setor privado provendo de produtos originais para que eles possam comercializar legalmente inclusive com nota fiscal então é tentar trazer a cidade para um panorama econômico legal com a ajuda do governo federal e do setor privado que compõe o conselho sem dúvidas independência pela telecais de 5.79 para 3.77 2010-2011 esqueci de dar esse número e produtos eletrônicos cai de 393 mil para 285 mil Oi não, eu tenho uma pergunta para fazer licença é a última com licença secretário eu estava lendo aqui o relatório Ivna do Valor Econômico eu estava lendo o relatório que vocês entregaram para a gente e aqui nos dados da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária estão mostrando que houve queda no número de prisões efetuadas por essas operações contra o contrabando pirataria a que se deve isso? Eu vou pedir para eu cumprimentar mas a princípio quando você estabelece um sistema forte de combate o crime organizado se retrai no primeiro momento e tenta se reconstruir em termos de atividade profissional no segundo momento então é normal quando você ocupa mais a fronteira você começa a aumentar o número de prisões e apreensões o crime sinta isso como um golpe muito forte pare no primeiro momento e depois tenta realocar sua estratégia logística e nesse momento em que acusa-se essa redução é justamente esse momento que o crime estanca um pouco a atividade porque é uma quantidade econômica no caso da pirataria ele não quer ter prejuízo então se ele tem três carregamentos seguidos apreendidos ele para de mandar o carregamento por aquela rota até pensar numa outra estratégia de fazer esse produto chegar ao nosso país então isso em alguns momentos explica uma redução de apreensões porque o crime para essas atividades recursos das atividades maior número de pessoas são presas e de repente caem no número de prisões porque as pessoas param de operar durante algum tempo com aquele tipo de atividade mas se nós não seguimos com a repressão também nesse aspecto elas acabam reconstruindo essas rotas e esse intercrímenes essa maneira de agir eu só queria complementar com um exemplo prático do que o doutor Luiz Paulo falou que na região de Foz do Iguaçu quando começaram as operações na época de 2004 a comboio nacional a fronteira segura blindada e passou mais ou menos um ano com essas operações constantes o que que acontece justamente o que ele falou eles se reorganizam então pela ponte da amizade que sairia justamente naquele prédio da nova do ano da receita federal completamente organizada para todos os tipos de pessoas bicicletas motos carros vans e ônibus que passassem o que que aconteceu houve a utilização de uma estrada que ligava Ciudad del Leste no Paraguai assalto del Guairá paralelamente ao rio ao rio Paraná e essa e essa entrada de produtos por Foz do Iguaçu diminuiu diminuiu por esse motivo porque eles começaram a entrar por outra cidade lá também foi feita a blindagem daquela região pararam-se de utilizar por um tempo o rio Paraná começaram a usar o lago de Itaipu então é justamente isso que ele falou é a diminuição das apreensões para nós em muitos sentidos é positiva porque dá um sentido de que o nosso trabalho repressivo e constante está fazendo efeito agora no cômputo geral 30% a mais apreensões em 2011 do que em 2010 em algumas regiões é que o síndice pode variar não, nada de 2010 para 11 10 para 11 de 1 bilhão e 400 para 1 bilhão e 700 você assistiu a reapresentação da divulgação do relatório Brasil Original com os principais resultados da política de combate à pirataria no país os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça no dia 3 de dezembro o Brasil comemora o dia nacional de combate à pirataria continue com a gente NBR a TV do Governo Federal